Música No fim de semana, cantores e compositores foram premiados no Festival de Música da Rádio Nacional do Alto Solimões, emissora da empresa Brasil de Comunicação. O concurso está na quinta edição e acontece em Tabatinga, no interior do Amazonas. Música As inéditas competiram na final do concurso de rádio na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. As músicas em português, espanhol e idiomas indígenas são composições originais de artistas da região do Alto Solimões, no Amazonas. O prêmio de melhor canção em língua portuguesa foi para A Força de uma Mulher, composta e interpretada por Dinho Brown. A composição La Isla de la Fantasia, de Luiz Carlos Ramos Gomes, e interpretada pela banda Encheridos del Amazonas, conquistou o título de melhor música em espanhol. O colombiano Ierite Pineda, com a música Mar, foi eleito pelos jurados como o melhor intérprete da competição este ano. Na categoria Melhor Música em Idioma Indígena, a banda Etire Maguta levou a melhor com a obra Inhangu, Nukangu, inscrita na língua ticuna. Já a escolha do público, com mais de 6.400 votos, a música Pirarucu, de Romulo Vati, Elvis Guitart e Gabriel Jorge, venceu a disputa na interpretação do grupo Olho d'Água. As músicas finalistas tocaram desde outubro na programação da rádio, que tem sede na cidade amazonense de Tabatinga. Para que a população do Alto Solimões conheça a riqueza musical e cultural dessa região, e seus artistas, seus talentos, que muitas das vezes estão escondidos em suas comunidades ribeirinhas, em seus bairros, e a própria região não conhece. Então a Rádio Nacional também tem esse papel de integrar as pessoas e as culturas. O concurso musical, que está na quinta edição, também celebrou os 15 anos da Rádio Nacional do Alto Solimões, comemorado no dia 15 de dezembro. Essa festa linda dos 15 anos, desse importante veículo de comunicação aqui na Tríplice Fronteira. Então em 2021, são dois eventos marcantes aqui no Alto Solimões. Eu agradeço o convite da Miss Nene, aqui estou, e aproveitei a viagem também para dar início à construção do abrigo técnico do Sistema de Comunicação Encontro das Águas para o recebimento do nosso sinal de rádio e TV aqui na cidade de Tabatinga. Ramonis Pener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Música . . . .